Alô, vizinha amorete, coloca essa pra tocar aí no troço, vamo junto E vê um minuto pra falar que eu preciso de você, meu amor 59 segundos é o que resta pra entender essa paixão no meu peito Cada segundo que se passa mais aumenta essa vontade, esse desejo Essa paixão que me domina, me fascina com seu jeito de menina tão linda Ah, você enlouquece o meu coração, você sabe que eu estou em suas mãos O tempo passa depressa, mas estou com você, as horas viram minutos Não consigo entender o que eu mais quero é viver ao seu lado, cada segundo, amor O tempo passa depressa, mas estou com você, as horas viram minutos Não consigo entender o que eu mais quero é viver ao seu lado, cada segundo, amor Te fazer feliz por toda a vida Cada segundo que se passa mais aumenta essa vontade, esse desejo Essa paixão que me domina, me fascina com seu jeito de menina tão linda Ah, você enlouquece o meu coração, você sabe que eu estou em suas mãos O tempo passa depressa, mas estou com você, as horas viram minutos Não consigo entender o que eu mais quero é viver ao seu lado, cada segundo, amor O tempo passa depressa, mas estou com você, o tempo passa depressa, quando estou com você, as horas viram minutos Não consigo entender o que eu mais quero é viver ao seu lado, cada segundo, amor Te fazer feliz por toda a vida Te fazer feliz por toda a minha vida Dozentão, vida É pouco demais pra você Alô, minha level music Respeita a empresa, bebê Olha eu aqui de novo Nesse ambiente Pra maiores de dezoito Olha eu aqui de novo Vendo a mudar minha vida Exibindo o corpo Dói, 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 dói Saber que outro toca nela Por um pix Ela se entrega E que dói Saber que depois de uma hora Não existe nós Dozentão é muito pouco Pra usar seu corpo Larga esse trabalho Moça, por favor Paga o quanto for Só sai dessa vida De vender amor Dozentão é muito pouco Pra usar seu corpo Larga esse trabalho Moça, por favor Paga o quanto for Só sai dessa vida De vender amor Vai menino Dozentão é muito pouco Dozentão é muito pouco Pra usar seu corpo Larga esse trabalho Moça, por favor Paga o quanto for Só sai dessa vida De vender amor Dozentão é muito pouco Pra usar seu corpo Larga esse trabalho Moça, por favor Paga o quanto for Paga o quanto for Só sai dessa vida De vender amor Dozentão é muito pouco Pra usar seu corpo Larga esse trabalho Moça, por favor Paga o quanto for Só sai dessa vida De vender amor Vai, vira, vira Esse é o solinho do sucesso Perdona se estou te dando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Eu me estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Oh, vida Devolva minhas fantasias Sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios Nas doites me trazem Queria te dizer que hoje Estou de bem com a vida E não sente nada Com sua partida Mas com o saber Não se tapa o sol E aí Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Oh, vida Devolva minhas fantasias Teus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Teu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios As doites me trazem A dor desse amor Carta aberta para o nosso amor Carta aberta para o nosso amor Com o coração partir Cada letra que eu escrevo Parece que dói mais que um tiro E vai ser difícil Te ver passando na rua Com outra pessoa Que não seja eu Pra que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo Prometeu Mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Ia ser pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Vai ser difícil Te ver passando na rua Com outra pessoa Que não seja eu Pra que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo Prometeu Mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que ia ser pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Se eu me enganar Se eu me enganar, ouvir lá ao vivo Alô, B6, Produções Leve-me os que... Vai, menino, vindo Quando eu falo em show, seu, meu filho Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça, meu Puta que pariu Puta que pariu E o pior que você nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse rique que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tinta E o pior Vontade de ser esse canudinho Matar Sua sede e bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica um molhadinho Ai, essa língua Passando O pior Vontade de ser esse canudinho Matar Sua sede e bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica um molhadinho Ai, essa língua passando em mim Quando chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jique que cê tá tomando me fez lirar Será que cê deixa eu participar? Deixa a vida! Oh, vontade de ser esse canudinho Mata, se acende bem devagarinho Dando volta na sua boca Ficou molhadinho a essa língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho Mata, se acende bem devagarinho Dando volta na sua boca Ficou molhadinho a essa língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho Mata, se acende bem devagarinho Dando volta na sua boca Ficou molhadinho a essa língua passando em mim Mata, se acende bem devagarinho a essa língua passando em mim E terminou faz pouco tempo Mata, se acende bem devagarinho a essa língua passando em mim Mata, se acende bem devagarinho a essa língua passando em mim Mata, se acende bem devagarinho a essa língua passando em mim Mata, se acende bem devagarinho a essa língua passando em mim Lembro de quem eu amo e só assim eu compareço Quem tá comigo tá fazendo o mesmo Sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na parra ou no meu colchão Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Se a gente ficar é menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na parra ou no meu colchão Vida, o cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai uma parte fica só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério alguém vai levar Decide logo porque água morda serve nem pra achar Se você não quiser nada sério eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério alguém vai levar Decide logo porque água morda serve nem pra achar Se você não quiser nada sério eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Não tem meio termo eu não sou bagunça Tirar do seu coração Ele vai me devido Aquela licha mais charmosa do Brasil Essa é pesada demais meu filho Não vai demorar Senta aqui E olha no meu olho Se eu chorar É que eu já bebi Tô desde as seis do posto Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro Dentro do carro e vendo Apaixonada rindo do que ele falava Você me traiu E eu vim falar na cara Que eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda Dei amor, deixei Pega seus reis Enfia um dentro do outro Que não vai nem da metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda Dei amor, deixei Pega seus reis Enfia um dentro do outro Que não vai nem da metade Da metade de mim Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro Fecho o olho e lembro Dei tudo, cara e vendo Posso dizer Que eu fui macho Eu fui foda Dei amor, deixei Pegar seus reis Pegar seus reis Para te buscar Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir E não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Aô! Vai, Minervino Sentimento, meu filho A tuca Alô, meu parceiro Biano Um abraço Pra cajar, meu ídolo Essa pra mim É uma das mais gostosas Eu respeito essa música Calou, Felipe Grilo Bancada, meu filho Quantas vezes prometi que não ia ligar Tenho promessa de dois anos pra pagar Que eu até poderia cumprir Se você não estivesse esbarrado aqui Se vai sair sem mim Pra que tanto perfume Lembrar que era desse nível Meu ciúme Impossível superar T.T. de toda forma Mas meu coração te pede Minha cabeça prova Coloca a língua Na minha boca Paz gostoso e quebra Minha promessa Nós dois suados Lá condicionado Pra gente se amar Sem pressa Se vai sair sem mim Pra que tanto perfume Pra que tanto perfume Lembrar que era desse nível Coloca a língua Na minha boca Paz gostoso e quebra Minha promessa Nós dois suados Lá condicionado Pra gente se amar Sem pressa Essa é doida demais Aô, paixão Sabe ficar ouvir lá ao vivo? Alô, B6 Produções Maxwell do Paneirão Estourou, papai Sabe que é sucesso? Henrique e Juliano pra você curtir Tomando uma Alô pros caminhoneiros do meu Brasil Estoura nós aí, bebê Você pode Ficar com o que você quiser Que não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda choro E quando alguém comenta Eu não quero saber Me preocupo E apesar dos pesares Eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação Sei que não vai ser fácil Amar outra alguém E hoje Mesmo separado Sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo E faço de tudo Pra ninguém notar que eu Vive e morro por ti Em semanas que às vezes sofro Vem as recaídas Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar na memória E nessa fraqueza Ter força pra fazer com que Essa nossa história Não passe de um passado E fique Da porta pra fora Se eu pudesse te apagar Da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro De nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Machuca, meu filho Você me caiu Eu ouvi lá ao vivo Em nome da minha Level Music E seis produções Essa é pesada É pra você Tomar uma Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar na memória E nessa fraqueza Ter força pra fazer com que Essa nossa história Não passe de um passado E fique Da porta pra fora Diz Se eu pudesse te apagar Da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro De nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Eu passei no André Anderson Um abraço pra você, meu querido Doutor Milão Doutor Melco Zaybet Tamo junto e misturado Escola, Dom Diego Hoje cedo chorei E acordei com você Na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo Me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso liguei pra você Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Ai, ai, ai Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Só dá você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui Do meu peito Volta e vem dar um jeito Nesse desacerto Do meu coração Eu não posso fingir Nem tampouco mentir Pra mim mesmo É caminhar sem rumo E sem esmo Pois você ainda é minha direção E aí? Eu tentei Eu tentei Eu lutei Eu lutei Fiz o possível Ai, mas viver Sem você É impossível Consigo não Preta Ai, eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba Pra ver se eu aproveito 100% do cigarro Enquanto isso Um barzinho famoso Com cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando o repertório de cantada fraca Investindo, valendo pra arrancar uma risada Ó, sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Cê metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Mas bora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Cê no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo Usando o repertório de cantada fraca Investindo, valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex Minha boca na garrafa Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Mas bora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Cê no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo Música Gosto mesmo de olhar a lua Gosto de sentir saudade sua Ver amor no seu olhar Ver amor no seu olhar Gosto até de me sentir sozinho Se estiver seguindo seu caminho Ver amor no seu olhar Seu olhar Seu olhar É você que vejo tudo o que desejo No horizonte, nas estrelas, nas ondas do mar Moro Peço Pra nada ser capaz de separar Sem querer a nossa história vira um compromisso E só esse paraíso vai testemunhar Chora Nota O que Deus uniu ninguém vai separar Quando seu olhar cruzou meu caminho Decidi não mais viver tão sozinho Vi amor no seu olhar Vi amor no seu olhar Seu olhar Quanto intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente Vi amor no seu olhar Seu olhar No seu olhar É você que vejo É você que vejo tudo o que desejo No horizonte, nas estrelas, nas ondas do mar Moro Peço Pra nada ser capaz de separar Sem querer Sem querer a nossa história vira um compromisso E só esse paraíso vai testemunhar Testemunhar Chora Nota O que Deus uniu ninguém vai separar Quando seu olhar cruzou meu caminho Decidi não mais viver tão sozinho Vi amor no seu olhar Vi amor no seu olhar Quando intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente Vi amor no seu olhar Vi amor no seu olhar Vi amor no seu olhar Quando seu olhar cruzou meu caminho Decidi não mais viver tão sozinho Vi amor no seu olhar Vi amor no seu olhar Vi amor no seu olhar Quando intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente Vi amor no seu olhar Vi amor no seu olhar Vi amor no seu olhar Seu olhar Vai, vira, vira! Isso é sucesso Essa você já conhece Segura aquela pressão, meu filho Durante muito tempo eu tento Fingir que ainda existe sentimento Mas isso eu não posso a de amar O teu amor eu já não quero O teu amor eu já não quero É triste isso dizer mas é sincero Fazer te chorar não sou capaz Vem comigo diz! Vou assumir e seguir Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor Mas eu não Não quero mais Não quero mais Abra a barraca e desce um litro Você é pesado demais, hein? Para o padre de você Eu não posso a de amar O teu amor eu já não quero O teu amor eu já não quero É triste isso dizer mas é sincero Fazer te chorar não sou capaz Ei! Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor Mas eu não Não quero mais Vem comigo diz! Vou assumir e seguir Então, bota a barraca e ser feliz Preciso fluir e ser feliz Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor Mas eu não Não quero mais Ou quero mais Eu quero mais Essa é doída Você vem cá ouvir lá ao vivo Respeita, menino Bate o ar do Paraná Essa é a sua cara, viu, bebê Arrocha aí Desce o lindo Vai, menino Vai, menino Relacionamento é romance Amante é só um lance, bebê Fala comigo Me fala aí O que você ainda faz aqui Se tem uma pessoa em casa te esperando Enquanto a gente tá aqui errando Ou pecando Eu faço tudo, tudo, tudo Pra me encaixar no seu mundo Eu me anulo Meu coração fala de amor E o seu se faz de surdo Porque comigo é só sexo Zero sentimento Com ele se faz planos Fala em filha Em casamento Porque comigo é só sexo Zero sentimento Com ele se faz planos Fala em filha Em casamento Amante é só um lance Amante nunca vai ser relacionamento Amante nunca vai ser relacionamento Porque comigo é só sexo, zero sentimento Com ele se faz planos, falo em filho, em casamento Porque comigo é só sexo, zero sentimento Com ele se faz planos, falo em filho, em casamento Amante nunca vai ser relacionamento Se a Micael Vila ao vivo acertou, bebê! Alô, Diego Barão, Alô, Rui Cobas, Love Music! Estourou, papai!